Galera, amanhã vai rolar um lamen tradicional japonês Mas a preparação começou Hoje, ó, meu irmão tá fazendo caldo do lamen O que que tem aqui no caldo, Vi? Vai cebola, vai alho, vai engenho, vai cenoura, cebola aqui, carne de porco e os temperos especiais Esse aqui, que você usou? Isso, mirinho, shoyu, vinagre de arroz, sal E pimenta Cara, o cheiro desse caldo dá vontade de comer agora Mas é só pra amanhã Esse aqui vai umas 3 horas aqui no fogo baixo Só tirando o gosto da carne Nossa, que delícia Ó, e aí ele comprou as tigelas Comprou a colherzinha pra gente comer Porque vai ter charro Cadê o charro? Deixa eu mostrar Pra acompanhar o lamen amanhã vai ser charro Explica aí o que que é charro Que eu acho que ninguém sabe Charro, na verdade, é um arroz japonês, aquele bem colentinho A gente frita ele Aí coloca ovo, cebolinha, carne Deixa ele bem fritinho Aí ele fica um pouco mais solto E ele com aquele óleo de jorginho, né? Tem gostinho de óleo de jorginho Olha que delícia Gente, mas isso aqui tá com um cheiro Sem violar Tá muito cheiroso Oiê! Hoje já é outro dia Mostrei pra vocês que ontem meu irmão começou a fazer o caldo do lamen E hoje nós vamos almoçar o lamen Ele tá ali no preparo do charro Que é o arrozinho E do lamen Vou mostrar pra vocês Olha que top que ficou O charro Aí ele tá usando esse lamen aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Olha, ele coloca assim nessa conchinha Mergulha ali na água quente Deixa um tempo, né? E aqui tá o nosso caldo Que ele começou a fazer ontem Ó Tá pronto o nosso lamen É carninha, moyashi, cebolinha O lamen Com aquele caldo que ele tá fazendo desde ontem Como que é o nome desse negócio que eu esqueci? Ó O outro aqui Vem de bambu Tipo um negócio Um broto de bambu, será? Tipo um broto de bambu E aqui o charro A gente planejava sair de casa Mas deu uma pequena engrossadinha na neve agora A máscara é pra proteger do frio Gente, tá começando a nevar muito Essa neve tipo de chuva Vou mostrar pra vocês Não sei nem se vocês estão conseguindo me ouvir Tá muito gostoso Vou parar Ai, dói Tá doendo Tá doendo Ela bate no rosto e dói A neve bate no rosto e dói Eu tô toda molhada já A calça tá derretendo E já parou também, gente Vem aquela neve super forte e já para E não tá ficando na rua Porque tem sol Aí sai o sol, já derrete Não tá acumulando E... Tava engraçado Agora tá gostoso Ó, a maioria das ruas são assim Super apertadinhas Ó, tipo Isso aqui é uma rua E aí se vem carro Na verdade o certo é a gente andar Assim, sabe? Em fininha Um atrás do outro Porque passa a carro aqui Ó Ali tem Um parquinho É bem gostoso E como não é muito grande Dá pra ir a pé Ó, igual ali É o shopping E é rapidão Em 10 minutos a gente tá aqui no shopping Menos de 10 minutos Assim, não tá frio Frio Eu só tô com esses dois casacos aqui Mas o importante pra você que tá vindo É... Casacos que cortem o vento Principalmente quem tá vindo agora em janeiro Eu recebi um recado Um comentário de um casal que tá vindo em janeiro É... Não... Não precisa ser casaco grosso demais Nem pesado demais O ideal é casaco que não passe vento Então... Porque tipo Eu tô só com esse aqui E ele não passa Nada, nada, nada de vento E... Toca Porque a orelha congela com o vento E só É... Não é um frio absurdo não É... Fevereiro neva muito mais, né? Mas eu acho que Você tem no casaco que corte o vento Toca E luva Já ajuda bastante Ó... As ruazinhas As casas, ó A gente tá indo naquela loja que chama Yamada É uma loja de eletrônicos E do ladinho já tem um shopping E aqui é tudo assim, ó Ruazinha Vem um carro A gente tem que se Espremer aqui Pra deixar o carro passar E a noite tem que andar com lanterna ligada, né? Porque não tem iluminação Só nas... Nas... A noite tem que andar com lanterna ligada Porque não tem iluminação Então... Então... Já quem tá vindo Fica sabendo disso aí Gente, tô aqui na loja de eletrônicos E na última vez que eu vim Eu mostrei pra vocês uma geladeira de tote, né? Agora, olha essa aqui que a gente achou Pela cor dela, né? Mas olha isso Você passa o dedo Aí ela abre Beleza Só tem outra setinha aqui, ó Você passa o dedo Ela abre Ela abre dos dois lados Como assim? A geladeira abre dos dois lados E aqui, ó Ela tem um painel aqui, ó Que você regula tudo por aqui Temperatura, lâmpada Passou até econômico Que top Alarme Ah, legal Sua Porque é de 338 Ela tá pra 258 mil E eles Que da hora Achei essa top Olha essa sandra e cheira Que bonita E ela é tanta de fazer o peixinho, né? Que é esse peixinho aqui E vem com a chapinha que você troca, ó E essa aqui é de fazer o murais Olha que bonita Que é esse omelete aqui Que é tipo um omelete Recheado com arroz Olha essa panela de arroz Que coisa mais fofa Toda arrozezinha E aí você tira essa parte aqui, ó Pra ver se fossem alguma coisinha aqui no vapor, né? E ó que linda Rosinha Ó que demais Isso aqui é um ventilador Sem ómulo, ó E é só assim, ó Ventiladorzinho Galera Agora eu tô aqui Dentro do combine Nariz vermelho do frio Deixa eu mostrar pra vocês Como é o combine, né? Uma loja de conveniência Essa que tem aqui pertinho Na casa de mama Ó, tem uma milhão de opção de sorvete Eu acho mais legal São esses aqui, ó Que é já, tipo, sorvetinho italiano, ó E é baratíssimo Tem as barmitinhas já prontas, ó E tudo já tá pronto, ó Tem marmitinhas, assim, ó Uhum Tem os fuchizinhos também Tem os cachorros quentes, assim, ó As pitinhas Tem também bebidinhas, ó Leite Café Vou botar um prigoso Hum? Hum? Eu tô com prigoso Esse chocolate é muito bom Ele vem com uma bolachinha E esse aqui é o chocolate ao leite Hum, tem um aqui grandão também Olha esses Pegou a batatinha? De lábio Olha isso Nossa, olha isso Parece ser Aqui as máquinas de café Você vai lá na caixa Pede o café que você quer Você pega só o copo E aí você vem na máquina aqui e faz seu café Vermelhinho sempre quente e o azulzinho gerado Aqui tem as máquinas que você imprime foto Aqui você imprime qualquer coisa Você paga a conta Aí tem caixa da ATM Várias coisas Eu peguei isso aqui no combine pra comer O marido pegou isso aqui que é tipo um doguinho, né? Com um suquinho O do bini é um pãozinho? Eu já comi Ele já comeu Mas é com recheio de morango Parece um bolo, mas é um pãozinho E aqui o cafezinho que ele pegou lá Hoje não tava marcando o médio Mas olha isso Olha o pão, ele já tá ficando branco, ó Que belíssima Ai, tem tempestade